Eu vou trazer aqui pra você três alternativas de como você pode fazer dinheiro com aquele seu terreno que está parado. Primeira delas, pessoal, não sei se você sabe, mas dentro aí da minha casa financiada você pode estar colocando o seu terreno em garantia. Então você está lá com o terreno, seja num condomínio, seja num loteamento, e você pode estar levantando até 60% do valor desse terreno pra você utilizar sem determinação específica. Como assim, Diego? Me explica. Vamos supor que você tenha um terreno aí num condomínio e ele está avaliado hoje em 300 mil. Eu não estou falando aí do valor que você pagou pelo terreno. Você pode ter comprado por 100, por 80, por 150, mas sim do valor que ele está avaliado hoje, 300 mil. E você pode estar levantando até 60% sem destinação específica, o que vai estar ali correspondendo a 180 mil reais. Com esse valor, você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir uma franquia, você pode começar a construir, você pode fazer kitnet, você pode pagar conta, você pode, enfim, viajar. É um valor sem destinação específica, onde você pode realizar o que você quiser com o valor daquele lote. Então a primeira possibilidade de ganhar dinheiro com o seu lote é colocando o lote como garantia e levantando até 60% do valor dele. Segunda possibilidade, construção em terreno próprio. Você já estudou o seu mercado, você viu a região, você viu que o seu terreno estava ali parado. Porém, o que te impedia de começar a construir era recurso financeiro. E pelo nosso decorrer aqui do vídeo, você já observou que você pode sim colocar o seu lote em garantia e levantar a parte ali do valor do lote para construir, mas é muito pouco. Eu aconselho você colocar o seu lote em garantia se, obviamente, você for pegar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa. Mas, se você imagina, se você planeja construir no seu terreno, vai existir uma linha de crédito aqui que vai te ajudar ainda mais. Construção em terreno próprio. Para você que já tem um terreno, você consegue financiar ali 100% da sua construção dentro deste terreno e realizar aí o que, pessoal? Construção de uma casa, uma residência individual, construir essa casa e vender. Ou seja, você está com o terreno parado, qual a dica aqui para você? Realizar um financiamento de construção no seu terreno, construir a sua casa no seu terreno e realizar a venda futura da sua casa. E aí você pode falar assim, mas Diego, eu poderia vender essa minha casa de forma financiada? Eu vou estar fazendo um financiamento para construir a casa, mas será que não vai impedir depois de eu vender essa casa financiada para alguém? E essa geralmente é uma das principais dúvidas, onde as pessoas se enganam. Você não precisa, pega a visão, meu filho, ter a sua casa quitada para vender uma financiada. Você pode sim vender ela através de um financiamento imobiliário. A pessoa que vier a comprar a sua casa vai realizar o financiamento de imóvel novo. O financiamento inicial, que é o seu para a construção, será quitado e você vai receber a sua diferença. Caramba, Diego, eu nunca pensei nisso, eu nunca ouvi falar nisso. Já fica o convite, tá? Eu deixei aqui abaixo, na descrição, aqui do nosso vídeo, um link. Um link para que você possa estar clicando. Um link para que você possa estar entrando na nossa consultoria. Segundo ponto, terceiro ponto, nós já falamos de dois, vamos agora para o terceiro ponto. Para quem está com o terreno parado. Diego, eu estou com o terreno parado. Diego, eu quero ganhar dinheiro com esse meu terreno, mas eu não tenho crédito. Eu não quero colocá-lo em garantia. Teria alguma terceira possibilidade? Sim, você pode ser um terrenista. Saiba de uma coisa, existem diversos parceiros do Minha Casa Financiada, espalhados em todo o Brasil. E não só os parceiros do Minha Casa Financiada, mas diversos incorporadores que muitas das vezes estão olhando, estão buscando terrenos para construir. E não estão querendo ali tirar dinheiro do bolso. Não estão querendo ali desembolsar recursos para comprar o terreno. Diego, então como é que eu vou ganhar dinheiro como terrenista? Seguinte, você vai falar para o incorporador que vai construir no seu terreno, que ele vai assumir o condomínio, que ele vai assumir o IPTU. E que aquele terreno que hoje você está pedindo, sei lá, 100, 120 mil reais, com a venda da casa, depois de um ano, um ano e meio, você vai querer um acréscimo ali de 20, 22, 25%, uma valorização em cima do seu lote. Então, enfim, ele está vendendo por 120, você já está vendendo por 150, próximo ano, e tirando todos os custos de IPTU e condomínio do seu bolso. Saiba de uma coisa, se o seu terreno, de fato, fizer sentido para aquele incorporador, ele vai querer ter você naquela incorporação. E aí você pode me falar, mas Diego, e se ele não me pagar? Ah, mas Diego, e se não der certo, cara? Se não der certo, o cara construiu uma casa no seu terreno. Antes não tinha um terreno. Tu não tinha só um terreno e um pedaço de grama. Agora tu tem uma casa no teu terreno. Azar o dele, a casa é sua. Então, Diego, como é que eu posso começar a fazer dinheiro com esse meu terreno que está parado? Já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Já deixa seu like. E uma dica aí bem importante. No link aqui na descrição eu deixei para você um treinamento, juntamente uma consultoria. Já clica, corre e confirma a sua vaga.